Mas agora eu estou com medo para ir para Manaus E isso na Amazônia? Por que ninguém sabe isso? Por que? Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Russinha que estuda português E estuda mistérios da Amazônia Que a ciência ainda não sabe responder Gente, aquela região do Brasil lindo, famoso no todo mundo E que muitas pessoas sonham para visitar Não sei se vocês sabem, mas a Amazônia é extremamente famosa na Rússia E todos os russos me sempre perguntam Quando você vai para a Amazônia finalmente? Vamos ver juntos um vídeo Com a minha opinião, Modesto, eu acho que no Brasil tem muitas coisas que a ciência ainda não sabe responder E Brasil, os brasileiros precisam ser estudados melhor Só antes de começar, inscreve-se no meu canal, ative o sininho E apoie meu vídeo com um likezinho, por favor Já se inscreveu? Bora começar Gente, vocês sabem meu português ainda longe do perfeito? Então, se eu não vou entender algo, desculpa e explica nos comentários Bora Apesar da maioria de nós aqui vivermos em território brasileiro E consequentemente sermos privilegiados quando o quesito é diversidade ambiental Muitos de nós, aliás, a grande maioria, provavelmente ainda desconhece Qual a importância que a floresta amazônica realmente tem E eu não estou falando só a nível de Brasil não, mas para o mundo todo Por outro lado, é óbvio que muito, mas muito raramente Seremos capazes de entender e compreender tudo o que vive e acontece nesse lugar Até porque, se nem mesmo biólogos e cientistas conseguiram desvendar todos os mistérios dessa floresta Imagina só a gente Mas é por isso mesmo que hoje, aqui no canal Fatos Desconhecidos Eu e você, a gente vai descobrir um pouco mais sobre os seis mistérios da Amazônia Que a ciência ainda não sabe responder Ele sabe como preparar, né? Eu estou agora já... Número 1, teias completamente atípicas Para começar nossa lista, se liga só no que um estudante de pós-graduação encontrou em meio à floresta amazônica Troy Alexander estuda no Instituto de Tecnologia da Geórgia E se deparou pela primeira vez com uma formação e estrutura de teias que jamais haviam sido vistas antes As teias em questão eram construídas em formatos circulares e eram todas cercadas por uma espécie de cerquinha mesmo Aqui na imagem vocês vão conseguir ver o tanto que elas são bem certinhas e chegou até a aparecer um brinquedo O estudante... Jesus, vocês viram isso? Olha para a foto! Esse não é inacreditável alguma coisa Serial? Se eu encontraria isso na floresta, eu... Corria mais longe do que eu poderia ver Parece muita coisa da outra planeta E ver o tanto que elas são bem certinhas e chegou até a aparecer um brinquedo O estudante fotografou as estruturas e foi em busca de respostas, tanto no seu instituto quanto na internet Muitos foram os biólogos que arriscaram algum palpite Mas apenas alguns meses depois, quando o estudante pôde retornar à floresta e reencontrar a estrutura Que ele teve a oportunidade de isolar em um recipiente de vidro É que ele conseguiu finalmente descobrir qual era o animal por trás dessas incríveis construções O que aconteceu foi bastante impressionante Porque dois filhotes de uma espécie desconhecida de aranha Nasceram dentro das teias isoladas em laboratório O mais estranho disso tudo é que os sacos de ovos dessa espécie Abrigavam apenas um filhote por vez Algo completamente incomum para aranhas Que geralmente liberam sacos de ovos capazes de gerar até seis descendentes Agora, o grande mistério que a ciência ainda não consegue explicar É o porquê dessa espécie de aranha se comportar dessa maneira E o porquê de serem tão diferentes de todas as outras A finalidade da teia nesse formato, assim como a sua estrutura Também estão sendo investigados Mas apesar dos esforços, nada ainda foi oficialmente descoberto Número dois Alguma aranha construiu tudo isso Tantas coisas para proteger Só para um aranhinho novo nascer na praça Como chamar isso? Fofura Número dois Argila que serve de comida Você já viu algum pássaro se alimentar de argila? Bom, na floresta amazônica isso acontece No meio da selva, existem lugares conhecidos como Copa ou Cleilic para os pesquisadores estrangeiros, que são verdadeiras paredes naturais que se formam de argila que existe dentro dos rios. Esses paredões são formados graças às erosões que vão se formando com o tempo. Agora, o mais surpreendente mesmo é que, como eu já havia te falado, muitos pássaros como araras, periquitos e papagaios vão a esses locais todas as manhãs para se alimentarem dessa argila. Comer areia, como você já deve imaginar, não é um hábito comum dos pássaros, que geralmente se alimentam de insetos e frutas. E o que a ciência ainda não conseguiu descobrir é o porquê desses pássaros amazônicos terem desenvolvido esse hábito. Mesmo não tendo confirmado nada, especula-se que o barro tenha nutrientes e sal na sua composição, o que seriam substâncias difíceis de se encontrar em meio à mata. Essa teoria também especula que esses pássaros ingerem esses nutrientes para facilitarem a sua digestão ou para neutralizarem toxinas que existem na sua dieta. Nossa, pássaros comem argila. O vídeo está realmente interessante, gente. 3, casulo exposto. Pois bem, por mais que você não tenha um contato muito grande com a natureza, é possível deduzir apenas ao observar essa imagem aqui que esse casulo não é nada convencional. Esse casulo, com esse design digno de um prêmio de arquitetura, só foi encontrado até hoje na floresta amazônica. E é aí que está a grande questão. Pouquíssimas coisas já foram estudadas ou descobertas sobre a espécie que constrói essas estruturas. Esse é sério. Algum animal fez isso. A forma tão ideal, perfeita, tipo garmônica, que é uau, que é só uau, uau, uau. O inseto em questão se chama mariposa urodite. E o porquê do seu casulo ter essa aparência nunca foi descoberto. Apesar disso, existe uma teoria bastante interessante a respeito. Um pesquisador sugeriu, após ter se deparado com uma dessas estruturas, que o casulo pode ser vazado, porque ele, diferente de todos os outros, fica suspenso no ar, através de uma corda de seda de aproximadamente 30 centímetros. Por esse motivo, a larva que existe ali dentro não precisa de proteção contra formigas, por exemplo, que são sempre encontradas no chão, troncos ou folhas, que é o local mais comum de se encontrar casulos de outras espécies. Apesar da aposta ser boa, ela ainda é apenas uma aposta. Mas a gente aqui está torcendo para mais coisas serem descobertas sobre essa incrível espécie. Isso foi tão interessante e tão lindo. Parece como uma decoração na casa. Ou aquelas coisas para colocar na árvore de ano novo, árvore de Natal. Número 4, Rio Subterrâneo. Talvez um dos mistérios mais surpreendentes dessa lista seja esse aqui. No ano de 2011, pesquisadores da Coordenação de Geofísica do Observatório Nacional do Rio de Janeiro descobriram indícios de que uma das maiores lendas indígenas da Amazônia poderia ser mesmo real. Os índios da região sempre contavam em suas histórias nativas sobre a existência de um gigantesco rio que existia debaixo da terra. Mas o que até então era compreendido apenas como lenda passou a ser um dado científico. O rio que recebeu o nome de Hamza nasce no Peru, exatamente no mesmo local onde o próprio rio Amazonas também nasce. Onde ele fica localizado também é uma grande surpresa. Porque, acredite você, ou não, ele está localizado a 4 mil metros abaixo do rio Amazonas. Eu sempre me surpreendo desses tipos de histórias sobre sábio que é como, às vezes, as lendas das pessoas que moravam muito tempo atrás se viram realidade. Como eles não tinham nível de ciência dos nossos dias, mas eles já sabiam de algum jeito. Às vezes eu penso que pessoas do tempos passados tinham tanta conexão com a natureza e eles moravam na natureza tão perto que eles já sabiam tantas coisas que a gente só descobre só agora, nos nossos dias. E exatamente essa coisa sobre os indígenas da Amazônia. E isso não foi só alguma tipo... Eles já descobriram. Já descobriram. Ou seja, existe um rio subterrâneo logo abaixo da maior bacia hidrográfica do planeta. Segundo os pesquisadores, o fluxo de água desse rio se inicia na vertical, tendo até 2 mil metros de profundidade. E só depois, ele se alinha ao fluxo horizontal, assim como o rio Amazonas. E finaliza a sua trajetória seguindo até 150 quilômetros dentro do Oceano Atlântico. Estima-se que esse rio tenha 6 mil quilômetros de comprimento. E por isso, ele pode ser o maior rio subterrâneo da Terra, caso essa informação seja mesmo confirmada. Agora, apesar de todas essas coisas já terem sido descobertas, muitos são os mistérios que os pesquisadores não conseguiram desvendar. O primeiro fato que impressiona é esse rio com essa proporção ter sido descoberta apenas em 2011 por pesquisadores. Além disso, as suas origens, se há ou não animais vivendo ali dentro, e quais seriam essas espécies, são perguntas ainda não respondidas. Existe também a possibilidade desse rio ter águas completamente ferventes, mas nada ainda foi 100% solucionado. Jesus, é verdade, eu só pensei, só agora mesmo, só se tem água, se tem água há tanto tempo, precisa ser a vida dentro dessa água. E precisa ser, pode ser, alguns animais que a gente nunca via, a gente não sabe como funciona, que moram nessa água. Você entende como isso é interessante? Poderia ser algum filme incrível, com uma aventura sobre esse rio escondido? Cinco tribos indígenas isoladas. Recentemente, fotos de uma suposta tribo isolada foram divulgadas pela Survival International, uma organização com sede em Londres que defende os povos tribais em todo o planeta. A grande questão é que muitas foram as histórias divulgadas na mídia, e até mesmo especulações de que a tal tribo estaria sendo observada desde 1910. Segundo essa organização e dados da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, estima-se que exista pelo menos 100 grupos isolados de índios apenas nas áreas brasileiras da floresta amazônica. Agora, para a sobra pensar no quanto isso é incrível. Essas tribos isoladas sobreviveram através dos séculos a tantas coisas, como a própria colonização portuguesa, o BUM da borracha, e agora até mesmo aos madeireiros, que tentam cada vez mais explorar as terras desses povos. Outra coisa que surpreende é pensarmos que essas pessoas nunca tiveram contato com o mundo urbanizado que vivemos. A realidade e mentalidade deles com certeza são completamente diferentes da nossa. Eu não posso segurar meu choque! Gente, imagina o que essas tribos pensam quando eles vejam que alguma coisa está voando e gravando deles. Mas, em sério, quantas coisas já passaram no mundo? Todas essas colonizações, inventações, sushi, Oscar, Copa do Mundo, Cristianismo, Primeira, Segunda Guerra Mundial, BBB. E eles não sabem nada disso. Eles até não imaginam que isso existe. Eles têm absolutamente, diferentemente coisas na cabeça. E o grande mistério que envolve esse povo são muitos. Por exemplo, como vivem esses seres humanos? Quais os seus costumes, crenças e idioma? Bom, tudo isso ainda permanece um mistério. Número 6, as pirâmides brasileiras. Pois é, na floresta amazônica brasileira também existem pirâmides. As tais pirâmides brasileiras são estruturas datadas de aproximadamente 6 mil anos atrás e são conhecidas entre os arqueólogos como sambaquis. Sua formação é composta por moluscos, esqueletos de seres pré-históricos, ossos humanos, conchas e utensílios feitos de pedra ou ossos. Os sambaquis podem ser encontrados fora da floresta também, sempre em regiões litorâneas. Apesar dos arqueólogos saberem que existem centenas dessas estruturas espalhadas pelo país, eles nunca conseguiram descobrir ao certo o porquê dos nossos ancestrais terem construído pirâmides como essas. Durante um certo tempo, acreditava-se que os sambaquis eram uma espécie de lixeira dos povos pré-históricos que habitavam as terras brasileiras. Até porque elas são formadas em sua grande maioria por conchas de moluscos, que eram consumidos e descartados ali. Mas com o tempo, essa ideia foi mudando, porque encontraram esqueletos humanos e objetos de arte escondidos dentro dessas estruturas. Atualmente, os arqueólogos acreditam que os sambaquis também serviam como um monumento capaz de identificar a tribo de cada região. Vale lembrar que essas pirâmides foram formadas completamente pela ação humana, ou seja, são montes artificiais. O grande mistério que envolve essas pirâmides está relacionado à sua utilidade, e principalmente sobre esses seres humanos que aqui habitavam. Jesus amado! Já conhecia algum desses mistérios? Não! Ou melhor, conhece algum outro item que caberia perfeitamente aqui nessa lista? Então, conta isso muito mais pra gente aqui nos comentários e sugere um tema pro próximo vídeo. Um grande abraço pra você e até... Tipo, realmente, educação do YouTube. Muito obrigada por me mandar esse vídeo e manda mais vídeos assim, interessantes, recomenda nos comentários. Eu vou assistir com grande prazer. Agora, gente, beijo a todos vocês no coração. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.